Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma rodada de análise da pesquisa BTG-FSB para a Presidência da República. Esta é a sexta análise de pesquisa. Eu sou Amanda Klein, jornalista política. Muito obrigada por você e pela sua companhia. Temos o prazer de contar hoje com o Marcelo Tokaski, aqui já na tela para vocês. Ele é sócio-diretor do Instituto FSB. A inteligência, por trás dessa pesquisa, vai nos contar todo o detalhamento, toda a segregação dos dados e o que eles significam, ajudar a contextualizar esses números. E também o Cristiano Noronha, que é sócio e vice-presidente da ArcoAdvice. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Tudo bem? Olá, Amanda. Obrigado. Bom dia. Vamos lá, então, gente. Eu vou fazer um rápido panorama aqui de alguns números e passo a palavra imediatamente ao Marcelo, porque ele pode ajudar a nos ajudar a entender melhor o que representam. Basicamente, de duas semanas para cá, a periodicidade da pesquisa BTG-FSB está nisso agora, nesse ritmo de duas em duas semanas, ela é quinzenal. Pouca coisa mudou de duas semanas para cá. No cenário estimulado do primeiro turno, temos 41 para o Lula, 32 para o Bolsonaro e, no cenário de segundo turno, 53% das intenções de voto para o ex-presidente Lula e 37% para o atual presidente Jair Bolsonaro. Lógico que a gente vai olhar a fundo cada segmento dessa pesquisa, mas antes eu queria passar a palavra para o Marcelo, para ele ressaltar alguns aspectos, o que chamou a atenção, o que salta aos olhos, porque a gente sabe que a pesquisa, você não olha só o número inteiro, você olha o detalhamento. E talvez contar um pouco desse filme, né, Marcelo? Porque aí sim eu acho que a gente consegue ver uma mudança mais consistente. Por exemplo, se a gente partir no primeiro turno para o resultado de maio, 30 de maio, que era 46% das intenções de voto para Lula e chegar aos atuais 41%, aí sim a gente vê talvez uma queda mais importante de 5 pontos percentuais, enquanto o presidente Bolsonaro se manteve estável, né, está com 32%, oscila entre 32% e 33% e nessa rodada tem 32%. Se a gente fosse fazer um roteiro para esse filme, Marcelo, com palavras, o que você diria, que história você contaria nesses últimos dois meses de pesquisa? Bom, Amanda, como você falou, né, em maio o ex-presidente Lula atingiu o seu melhor desempenho na nossa série histórica, ele chegou a 46% das intenções de voto, mas a gente precisa entender que lá em maio foi um mês um pouco, um tanto quanto atípico, né, o ex-presidente Lula teve dois episódios de alta exposição da sua imagem, o lançamento oficial da chapa Lula-Alckmin, né, que foi feita naquele mês de maio, e ele teve também o casamento, né, o casamento dele, em que isso teve uma reverberação bastante positiva para a imagem do Lula nas redes sociais. E isso acabou criando ali um certo ponto fora da curva, né, uma possibilidade até na ocasião de uma vitória em primeiro turno. De lá para cá o número do Lula na verdade se reacomodou e voltou a um patamar mais próximo ali do que ele tinha em março, em abril, ele hoje está com 41% das intenções de voto. São todas, nas pesquisas mais recentes, são oscilações dentro da margem, mas como você falou, no acumulado, né, do final de maio para cá, nesse mês e meio aí praticamente, de 46 para 41, é uma redução aí na sua intenção de voto. E o presidente Bolsonaro, ele havia crescido, né, até ali o mês de maio, depois principalmente que o Moro saiu da disputa, ele herdou boa parte ali daquele espólio de eleitores que votavam no ex-ministro Sérgio Moro, mas desde então ele está ali naquele patamar de praticamente um terço do eleitorado. Agora, eu queria chamar a atenção para dois outros elementos dessa atual rodada, da sexta rodada de pesquisa PVG-FSB, que eu considero que a gente deve jogar um pouco de luz e olhar com mais atenção para eles, que são duas informações. A primeira é quando a gente olha para avaliação de governo. É sabido, né, que historicamente todo candidato à reeleição melhora a sua avaliação de governo, a sua aprovação de governo ao longo da campanha. Isso aconteceu com o Fernando Henrique lá em 98, com o Lula em 2006, com a Dilma, que largou bastante mal avaliada, não tão mal avaliada quanto o Bolsonaro, largou nessa campanha, mas ela também tinha uma avaliação não tão boa e todos esses três presidenciários que buscaram se reeleger e que conseguiram se reeleger, viram o seu ótimo e bom crescer e o seu ruim e péssimo diminuir ao longo da campanha. Esse fenômeno está acontecendo com o Bolsonaro. Nessa pesquisa, por exemplo, o ótimo e bom dele ultrapassou a casa dos 30% pela primeira vez na série histórica, chegou a 32%, que coincidentemente ou não é o mesmo percentual de intenção de voto que ele tem em primeiro turno, e o ruim e péssimo, pela primeira vez, cai mais sensivelmente e chegou a 47%. A dificuldade do Bolsonaro hoje é que, para a gente ter uma ideia, a Dilma, nessa época da campanha, por exemplo, em 2010, ela tinha um ruim e péssimo que era pouco mais da metade do Bolsonaro. Ela tinha muito mais regular do que o presidente Bolsonaro tem. O cenário era outro, era menos polarizado como é hoje, enfim, e a avaliação de governo era um pouco diferente. Agora, o que que motivou essa, o que que possivelmente motivou essa melhora na avaliação do governo? Muito possivelmente a questão dos combustíveis. Vamos lembrar que, na rodada passada, a gente tinha saído de um reajuste dos combustíveis e agora a gente já capta ali os efeitos de uma redução bastante significativa no preço dos combustíveis, na bomba para o consumidor final. Aqui em Brasília, por exemplo, de onde eu gravo essa conversa aqui com vocês, o preço médio da gasolina caiu aí entre 1,50, 1,80 por litro, é uma mudança significativa e a gente nota que, quando a gente pergunta para o eleitor se ele acha que nos próximos três meses os preços das coisas em geral vão continuar subindo, esse percentual caiu de 65% para 54% do eleitorado, que continua apostando numa alta da inflação. E por que que isso é importante? Primeiro, porque a maioria do eleitorado continua pessimista. Apesar de uma sensível melhora, uma melhora de 11 pontos percentuais, é uma melhora bastante significativa, a maioria do eleitorado continua bastante pessimista em relação à inflação. E por que que isso, por que que eu destaco esse ponto? Porque embora essa melhora provavelmente levou a uma melhora na avaliação de governo, quando a gente cruza a intenção de voto de Lula e de Bolsonaro entre os pessimistas em relação à inflação e entre os otimistas, a gente vai ver que se a eleição fosse disputada entre quem acha que a inflação não vai subir mais, seja porque vai ficar igual ou seja porque os preços vão até cair, a gente vê uma vantagem grande do Bolsonaro. A questão é que no público, nesses 54%, portanto eu estou falando de mais da metade do eleitorado, que acha que a inflação vai continuar subindo daqui até três meses, ou seja, no período praticamente da eleição, a eleição é daqui a 80 e poucos dias, o primeiro turno, a vantagem do Lula é muito grande, é praticamente o dobro das intenções de voto em relação ao Bolsonaro e é esse elemento que tem construído essa vantagem que o petista tem hoje. O que a gente vai precisar observar é como que o eleitor vai se comportar nas próximas semanas. Se essa melhora no cenário inflacionário, na perspectiva, na expectativa do eleitor em relação à inflação e a melhora de avaliação de governo, se por enquanto a gente está vendo um delay entre esse comportamento e um eventual crescimento nas intenções de voto do Bolsonaro, ou se não, se a rejeição hoje ao Bolsonaro, que está mais ou menos estável e está na casa, no alto patamar aí, na casa de 58%, se é ela que está impedindo o eleitor até de perceber que a inflação está cedendo, de achar que o governo já não é tão ruim quanto o eleitor pensava que é, mas não está sendo o suficiente para impulsionar a candidatura do presidente, que como você falou, estava uma diferença de nove pontos atrás do Lula no primeiro turno, mas quando a gente testa o nome dos dois no segundo turno, é uma diferença de 16 pontos percentuais, uma diferença bem mais significativa. pedi para o Marcelo contar o roteiro desse filme, ele contou o filme todo, só falta o final, porque o final, afinal de contas, seria o resultado da eleição, esse ninguém sabe dizer, a gente pode prever, mas quando chegar muito mais perto, é um jogo em aberto, Cristiano, mas eu chamaria atenção aqui para a retórica que o Marcelo vai construindo, que é a seguinte, basicamente a economia que está digitando o ritmo dessa eleição e o presidente Bolsonaro finalmente saiu do imobilismo, colocou a máquina pública para funcionar e ela tem tido efeitos, e provavelmente ele vai colher os efeitos dessas últimas decisões e medidas aprovadas pelo Congresso. Primeiro que é a redução do ICMS do combustível, que a gente já faz sentir no bolso do consumidor, inclusive no nosso, e a segunda é a PEC das bondades, dos benefícios, dos bilhões eleitorais, seja o nome que você queira dar, mas deve ser aprovada na Câmara amanhã, amanhã, salvo qualquer intempéria aí que não está no nosso radar, Cristiano. Mas você acha que com esse, talvez, roteiro mais promissor e otimista para o presidente Bolsonaro, ele deve galgar alguns degraus nessa pesquisa, ele deve melhorar, avançar nas próximas semanas? É essa a sua expectativa? Olá, Amanda. Bom, é sim, porque eu até agregaria o seguinte, quer dizer, o Bolsonaro, ele, a avaliação do governo melhorou também, não apenas por conta da questão dos combustíveis, mas a gente olha, o dado do desemprego, o IBGE está mostrando que está melhorando, agora, pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente teve um desemprego abaixo da casa dos dois dígitos, a 9.8, segundo o IBGE. O próprio, a própria discussão em torno do aumento do benefício gera uma expectativa positiva na população também, e essa discussão, ela está sendo amplamente, vamos dizer assim, divulgada pelos meios de comunicação. Agora, é óbvio que quando o dinheiro cai na conta, as pessoas têm uma, elas se dão, né, acaba sendo, virando realidade aquela discussão, e é óbvio que isso vai ter um impacto positivo na popularidade do presidente. Quando a gente volta lá para 2020, a gente vê que a avaliação do governo acabou melhorando 10 pontos percentuais em algumas pesquisas, né, mas essa melhora levou quatro meses, né. É óbvio que, muito provavelmente, esse pagamento sendo feito agora no início de agosto, talvez até outubro a gente tenha, possivelmente, até três pagamentos, né, porque se dá no início de agosto, no início de setembro e no início de outubro. São 600 reais ao todo de diferença a mais ali na conta das pessoas, possivelmente. Então, potencialmente, o impacto que o governo tem aí é muito bom, é promissor. Agora, o governo também depende de outras variáveis. A economia precisa, ainda que de uma forma razoável, precisa continuar melhorando. A gente, eventualmente, a gente, se a gente tiver, vamos supor, um reajuste de combustível de novo, isso pode acabar regredindo um pouco na avaliação do governo. Então, talvez a gente tenha até essa questão dos combustíveis percutindo ainda no processo eleitoral também, né. E um outro dado que, Amanda, que é importante que a pesquisa traz também, é que essa expectativa de melhora prejudica até mesmo esses outros candidatos, como o Simone e como o Ciro Gomes também, né. Haja vista que a gente, quando olha as pesquisas, só para você ter uma ideia aqui de comparação, mas os eleitores do Bolsonaro são os eleitores que menos estão dispostos a mudar de voto. 14%, o Lula tem 15%. Já os eleitores da Simone são 63% e do Ciro, 62%. Então, ou seja, havendo uma melhoria da economia, potencialmente esses candidatos também podem, eventualmente, perder intenção de voto. E hoje, majoritariamente, por exemplo, os eleitores do Ciro tendem a ir para Lula, mas eu não sei se, eventualmente, com a melhora da economia, se eles também não mudam de ideia, se podem, eventualmente, acabar optando por votar no presidente Jair Bolsonaro. Então, essa também é uma variável relevante que pode alterar a dinâmica do processo eleitoral. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, porque é interessante, se a gente tiver, eventualmente, essas candidaturas todas emagrecendo, né, perdendo densidade, Ciro, Simone e tudo mais, porventura elas começam a registrar 2%, 1% de intenção de voto. O Bolsonaro, eventualmente, recuperando popularidade, ou Lula se mantendo alto. Pode até ser que a gente tenha uma eleição sendo definida no primeiro turno. Não é o cenário base hoje. Aliás, quando a gente olha até, é um dado, um outro dado interessante que eu olhei nessa pesquisa, é que, antes, os outros candidatos, a exceção de Lula e Bolsonaro, né, antes, os outros candidatos na pesquisa de junho, você somava ali 15%, os outros candidatos somavam 15% de intenção de voto. Agora, eles estão somando 19%, ou seja, aumentou, né. Então, não é o cenário base, mas a partir do momento que você tem um aumento do Auxílio Brasil, uma melhora do ambiente e, eventualmente, o eleitor aplicando o voto útil, esse quadro pode mudar. O Cristiano chama atenção para um fato interessante. Marcelo, aí voltando para você, eu queria que você dissesse, se a gente pudesse mensurar exatamente qual a porcentagem da população que será beneficiada por esse aumento do Auxílio Brasil. Claro que, além disso, ainda tem o Vale Gás, tem o Auxílio Caminhoneiro, então, é toda uma cesta de benefícios que compõem esse pacote de bondades, por assim dizer, do governo Bolsonaro. Mas outro fator importante, fato importante a lembrar também, é que naquele momento em que ele chegou a 37% da popularidade ali no auge da pandemia, com o Auxílio Brasil, que não era nem Auxílio Brasil naquela época, mas Auxílio Emergencial, né, a todo vapor, 600 reais, 65 milhões de pessoas eram beneficiadas. E hoje, mesmo com a correção, se zerar a fila do Bolsa Família, como eles vêm planejando, devem beneficiar mais ou menos 20 milhões de pessoas. Então, é um terço do alcance que o Auxílio Emergencial teve no seu clímax ali, no seu auge. Então, voltando, Marcelo, se a gente fosse capaz de mensurar, quantos pontos isso pode dar, qual a vantagem que isso pode dar para o presidente Bolsonaro nas pesquisas? Você acha que isso teria o condão, por exemplo, de fazê-lo empatar, chegar muito perto do Lula, ou, eventualmente, até ultrapassar? Ou acha que não? Que só essa cesta de bondades, e combinado ali com a melhora na economia em geral, que também é o que exatamente o que o Cristiano disse. Hoje tem até o boletim Fox, eu sei que o mercado fica de olho nisso. Você tem uma redução da previsão de inflação, né, quer dizer, vai ficar em menos de 8% esse ano, e um aumento da projeção de crescimento, pode chegar a 1,59. Aos poucos caminha para aquilo que o próprio Paulo Guedes projeta, que é de um crescimento de 2% ao ano. fora a redução do desemprego. Isso começa a ser sentido na economia também. Então, Amanda, é o que você falou, né? O Auxílio Brasil hoje, mesmo que ele cresça ainda um pouco, né, em termos de número de beneficiários, né, pouco menos de um terço de quem foi lá beneficiado pelo Auxílio Emergencial em 2020, que é quando o Bolsonaro chegou até ali, mais ótimo ponto, que é ruim, péssimo, enfim. Foi o último momento ali, o último momento em que ele teve uma boa avaliação durante a pandemia. Eu vou lembrar que ele chegou, ele tinha em dezembro de 2020, 32% de ruim e péssimo, numa pesquisa no final de janeiro, ele já tinha subido para 40% de ruim e péssimo, no espaço de um mês, justamente quando o Auxílio deixou de cair na conta das pessoas. Imaginar que a gente vai ter aquele mesmo efeito em termos de popularidade, eu acho difícil na escala. Eu acho que a TV, e os números de várias pesquisas já têm mostrando isso, uma melhora na avaliação do governo, mas essa melhora tem sido gradual e lenta, né, a gente está se aproximando ali do dia da eleição, claro, já faltam 80 e poucos dias, mas o ritmo não está acontecendo na velocidade que o incumbente, o candidato à reeleição, precisaria para reduzir. Agora, olhando ali especificamente para essa turma, né, o eleitorado que recebe o Auxílio Brasil, né, vamos ver aqui, por exemplo, um dado da nossa pesquisa agora, na baixa renda, né, a gente segmenta em duas faixas de baixa renda até um salário mínimo e de um a dois salários mínimos. O Lula tem, em cada uma dessas faixas, ele tem até um salário 53% dos votos contra 17% do Bolsonaro, ou seja, uma vantagem ali de 36 pontos sobre o Bolsonaro, bem mais que o dobro, né. De um a dois salários é 52 a 26, o Bolsonaro já melhora um pouquinho, mas o Lula mantém os seus 52%, ou seja, nas famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, o Lula tem pouco mais de metade dos votos. Essas famílias representam cerca de 44% do eleitorado brasileiro como um todo, né, ou seja, é uma parcela muito expressiva, é um sudeste inteiro, né, se a gente fosse comparar ali, de pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos. O Auxílio Brasil, ele beneficia diretamente ou indiretamente, né, diretamente é o beneficiário, a pessoa que, esses 18 milhões e meio aí que recebem, mas também o eleitor que às vezes mora com alguém que recebe, é casado com alguém que recebe, enfim, ele vai beneficiar cerca de um terço desse eleitorado de baixa renda. Ou seja, ele tem um potencial de melhora, mas é o que você falou, né, como ele é bem menor em termos numéricos do que o Auxílio Emergencial, e até na régua de expectativa, né, lá no Auxílio Emergencial, você tem hoje 40 milhões de pessoas que receberam e hoje não estão recebendo. Essas pessoas têm um sentimento de quê? De piora, de frustração, né, porque elas chegaram a receber, a gente teve casos, a regra era completamente diferente, de duas pessoas da mesma família recebendo o auxílio, ou seja, uma renda extra de R$ 1.200 numa mesma casa, e hoje, às vezes, essa pessoa que tinha essa renda familiar está sem o auxílio, né, porque o auxílio é menor. E aqui não é uma crítica ao programa em si, enfim, era um momento de pandemia, era diferente, eu estou analisando o impacto que isso pode ter. Então, acho que tem um impacto, e claro que esse impacto é direto na veia, né, porque é um impacto no território do Lula, né, onde o Lula tem o melhor desempenho. Então, em tese, para cada voto que o Bolsonaro conquistar ali nesse público do Auxílio Brasil, ele provavelmente vai conseguir tirar um voto do Lula. Então, na verdade, é uma conta aí de dois para um, né. Agora, é limitado a um terço desse eleitorado. O outro, os outros dois terços, é um eleitorado que está muito pressionado pelo custo de vida, pela inflação alta, e que eu acho que tem hoje poucos motivos para mudar seu voto, né. Então, a gente vai ter uma mudança, e é claro que isso deve, é provável, né, não gosto nem de falar deve, porque, enfim, a gente, em pesquisa, é difícil trabalhar com projeção, as coisas vão acontecendo e a gente tem que ir monitorando. Mas é bastante possível que o Bolsonaro consiga reduzir a sua intenção, a sua diferença, né, em relação ao Lula nesse público. E quando a gente vai para a classe média, na renda de dois a cinco salários, o Bolsonaro já aparece na frente, 39% a 35% dos votos, e no topo da pirâmide, né, as famílias com renda superior a cinco salários mínimos, já é um 43% para Bolsonaro e 29% para Lula. Ou seja, já é uma vantagem grande. O que ele precisa é tentar encurtar essa diferença na baixa renda para tentar equilibrar o jogo aí entre os dois, de novo, principalmente no segundo turno, né, estou imaginando aqui, se a gente não tiver uma onda de voto útil ou uma onda vermelha, aí, né, vermelha ali em alusão às cores aí do PT, mas uma onda de esquerda que impulsione a candidatura do Lula na reta final, o mais provável hoje é que a gente tenha uma disputa de segundo turno, que esse de segundo turno seja entre Lula e Bolsonaro. E aí o Bolsonaro tem uma diferença mais significativa aí para tirar nessa hipótese aí de um segundo turno. Tá, só para complementar esse raciocínio, Marcelo, rapidamente, eu estou, me chamou a atenção aqui que você falou dessa próxima faixa de renda de dois a cinco salários mínimos, quer dizer, a gente tem 44% do eleitorado até dois salários mínimos e depois eu estou olhando aqui no detalhamento da pesquisa de vocês, 39% do eleitorado fica aí justamente nessa faixa de dois a cinco salários mínimos, então parece ser um campo de batalha importante para o Bolsonaro e hoje a diferença está o quê? 39% a 35% para o Bolsonaro, né? Eu acho que nesse grupo, eu tinha acabado de olhar que eu estou indo para baixo, para cima aqui na pesquisa, então o Bolsonaro já tem uma pequena vantagem que pode até ser um empate técnico porque a margem de erro é maior na segmentação, como você nos informou. Agora, eu imagino que em 2018 a vantagem dele nessa classe média, média, deve ter sido muito maior, né, Marcelo? Você lembra esse número de cabeça, mais uma aproximação? Não lembro de cabeça, mas certamente foi muito maior, o Haddad, né, o Haddad teve 22% dos votos totais, né, ele teve um desempenho melhor que o Bolsonaro praticamente só nos estados da região Nordeste, né, e ainda assim não com a vantagem que o Lula tem hoje sobre o Bolsonaro da região Nordeste, mas ele, se a gente olhar, por exemplo, para o Sudeste, onde a renda é maior e, portanto, a participação dos eleitores do Sudeste nessa chamada classe média nacional aí é maior do que na região Nordeste, por exemplo, a vantagem que o Bolsonaro na ocasião colocou sobre o Haddad foi muito grande. Hoje, né, o Lula nessa pesquisa, nessa rodada, o campo foi de sexta a domingo, né, as entrevistas foram feitas de sexta a domingo, o Lula aparece numericamente à frente, 37 a 33, como você falou, dentro da margem de erro pode ser um empate técnico, mas ele tem uma leve diferença, principalmente pela vantagem que o Lula tem hoje no estado de São Paulo, onde o Lula, ele mantém a vantagem, embora o Bolsonaro tenha diminuído essa vantagem ao longo do tempo, mas principalmente em Minas Gerais, né, que é um estado importante, a gente sempre fala isso, né, é um estado meio síntese do Brasil e, historicamente, um candidato a presidente que venceu as eleições sempre ganhou em Minas Gerais, vamos lembrar que em 2014, quando o Aécio esteve próximo ali de vencer a eleição e perdeu por uma diferença pequena, ele perdeu em Minas Gerais, no seu território, ele possivelmente, se tivesse ganho com alguma frente ali em Minas Gerais, ele teria sido eleito presidente na ocasião, lá em 2014. Então, são dois estados chaves, né, o Sudeste é muito chave nessa eleição, eu acho que o Nordeste, o Bolsonaro tem espaço para alguma recuperação, mas é difícil também, porque, historicamente, o Lula sempre foi muito bem no Nordeste, ele vai ter que tirar essa diferença do Nordeste na região Sul, onde ele já lidera, no Norte e no Centro-Oeste, onde os dois ali estão, aparecem mais ou menos empatados, né, o Bolsonaro com 39 e o Lula com 38, o Bolsonaro é mais forte no Centro-Oeste, o Lula é mais forte no Norte do país, mas no Sudeste, a gente tem aí quase 45% do eleitorado, vai ser a região chave ali, na verdade, sempre é assim, né, e vai ser ainda mais nessa eleição. E, ô Cristiano, a campanha do presidente Bolsonaro sabe disso, tanto é que deve centrar esforço justamente nos estados do Sudeste. O lançamento da campanha de Bolsonaro será no Maracanãzinho, provavelmente no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, tem um espaço ali para umas 12 mil pessoas, no próximo dia 24 de julho, e a de Lula será aqui em São Paulo, ou seja, as duas campanhas têm que focar no Sudeste definitivamente, né, só para você ter uma noção, em São Paulo, São Paulo representa acho que 22% do eleitorado, né, do país, quer dizer, é uma enormidade, é o Centro-Oeste, a cidade de São Paulo só acha que é o Centro-Oeste inteiro. Agora eu queria chamar a atenção para outro aspecto, Cristiano, que é o seguinte, a rejeição do Bolsonaro, que continua muito alta, é uma rejeição da ordem de 58%, é isso? Não estou achando o número agora, é isso, né, Marcelo, 58% e não muda, ela tem se mantido estável em 58%, a rejeição do Lula é bem menor, é da ordem de 44%, e aí o que nos coloca o potencial de voto, né, quem votaria com certeza, e quem poderia votar de Lula é bem maior, chega a 54%, que é o que ele alcança mais ou menos no segundo turno, e Bolsonaro tem um potencial de voto de 40%, bem menor, ou seja, e o cenário de segundo turno vem se mantendo muito estável, 53% a 37%, isso tem oscilado bem menos, é uma diferença de 16 pontos percentuais, Bolsonaro precisaria crescer pelo menos 8 pontos, né, para fazer frente ao Lula. Cristiano, como é que ele faz isso? Quer dizer, ele tem um trabalho difícil, por mais que haja um cenário talvez mais otimista, mais promissor para a economia, parece que tem muita gente que, embora avalie melhor o governo Bolsonaro, isso não se traduz necessariamente em uma transferência de votos, é algo até parecido com o que acontecia com o Dória em São Paulo, você tinha uma avaliação não tão ruim do governo dele, né, eu acho que até muitos admitiam que ele fez um bom governo, com bons indicadores na economia, educação, saúde, no entanto, a rejeição à figura, a personalidade do ex-governador João Dória era muito grande, alguma coisa assim pode acontecer também com o presidente Bolsonaro? Esse é o grande desafio do presidente Jair Bolsonaro, é reduzir o índice de rejeição, na verdade a gente tem os dois candidatos com índice de rejeição muito alto, né, a verdade é essa. É óbvio que à medida que, eventualmente, esses programas sociais avançam, e à medida que a campanha se intensifica, também o Bolsonaro pode reduzir esse índice de rejeição, e por isso mesmo há uma expectativa também com o aumento do índice de intenção de voto dele, né. Faz todo sentido o Bolsonaro focar na região sudeste, no nordeste e no norte, onde são duas regiões muito dependentes do auxílio Brasil, eu acho que há uma... O presidente tem dado atenção aos dois também a essa região, mas o próprio pagamento do auxílio Brasil já ajuda um pouco, impulsiona bastante o índice de intenção de voto dele no nordeste, né, pode reduzir um pouco essa diferença. Agora, quando a gente olha, por exemplo, São Paulo, no primeiro turno o Bolsonaro teve 53% dos votos válidos em 2018, o Haddad teve 16% dos votos válidos. Quando a gente olha hoje nas pesquisas, o Lula em São Paulo tem 48% dos votos válidos e o Bolsonaro 33%. Então, claramente, o presidente Bolsonaro perdeu aí nesse... Ao longo desse período de mandato. Em Minas Gerais também, o presidente Bolsonaro perdeu, enquanto ele teve 48% de intenção de voto, de votos no primeiro turno, 48% dos votos válidos, hoje ele aparece com 30% em Minas Gerais e o Lula tem 52%, né? O mesmo vale também para o Rio de Janeiro. Então, nessa região sudeste, o presidente tem que recuperar o índice de intenção de voto que ele teve lá em 2018, que ele perdeu. Então, faz todo sentido ele pautar e estar presente nessas regiões. Aliás, é o colégio eleitoral dele no Rio de Janeiro, onde está previsto também esse lançamento, acho que vai ser ou no Rio ou em São Paulo dia 24, né? Mas faz todo sentido ele focar nessa região sudeste. Você veja também que a estratégia do presidente é ter candidaturas fortes nos estados, né? Por isso, o empenho dele, por exemplo, de ter Tarcísio como um candidato ao governo do estado de São Paulo, em Minas Gerais, talvez ele não conte tanto assim com o Zema, porque o Zema tem uma dificuldade também, o Novo também tem candidato, tem candidato presidencial também. E no Rio de Janeiro a gente vê aquela rivalidade muito forte entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo também, né? Então, faz todo sentido ele focar muito nessa região sudeste para tirar essa diferença. E na região nordeste, o aumento desses programas dos benefícios sociais, óbvio que faz uma diferença. Só queria fazer um ponto aqui, porque quando o Marcelo também fala que essa questão do Auxílio Brasil está restrita ali a um terço do eleitorado, mas vale lembrar que essa PEC também, ela tem outros, ela está embutida ali em outras coisas, tem o Auxílio Gás também, né? Então, além do Auxílio Brasil, o cara vai receber um benefício maior do Auxílio Gás. Então, é também um adicional. A gente vai ter taxista que vai receber um benefício, então, são mais famílias beneficiadas. A gente vai ter caminhoneiro que vai receber voucher até mil reais. Então, existem outras categorias também que vão ser beneficiadas, são 41 bilhões de reais aí até o final do ano, é muita coisa. E para além disso, você ainda tem o efeito multiplicador, o efeito positivo que isso acaba gerando na economia como um todo, é bem mais dinheiro na economia, né? Eu concordo que é bem menos dinheiro do que estava durante o período da pandemia, por óbvio, mas também ele não está, ele acaba não ficando tão restrito necessariamente aos beneficiários, mas aquelas pessoas também que acabam, de certa forma, se beneficiando com a ativação da economia por você ter mais dinheiro na economia. Então, eu acho que a gente vai ter uma disputa muito acirrada entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro nessa eleição. E esse acirramento, obviamente, que ele acaba reduzindo muito a porta, a passagem ali, a oportunidade para candidaturas alternativas, como do Ciro e da Simone. É isso. Amanda, eu queria só pegar um gancho em cima do que o Cristiano falou, que eu acho que é importante a gente observar, que é justamente nesse palco do Sudeste, né? Quando a gente cruza a intenção de voto, de como a pessoa declara ter votado no segundo turno de 2018 e como é que ela vota hoje. O presidente Bolsonaro, no auge da pandemia, quando as pesquisas eram feitas lá em 2020, ele tinha perdido mais da metade dos seus votos de 2018. Ou seja, o governo estava ali no pior momento, um desgaste muito grande, e as pessoas, se a eleição fosse lá em 2020, obviamente, mais da metade das pessoas que tinham votado no Bolsonaro diziam que não votariam nele de novo. Ele veio recuperando, né? Ele chegou, no final de abril, a ter 71% dos votos de quem votou nele no segundo turno contra o Fernando Haddad, lá em outubro de 2018. De lá para cá, esse ponteiro não mexeu mais, está na casa ali de 68% das intenções de voto. Ou seja, num arredondamento, de cada três pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018, uma não está votando agora e duas estão repetindo o seu voto. Só para quem nos acompanha ter uma ideia, a gente está falando aqui de um contingente entre 13 e 14 milhões de pessoas, de eleitores, que é o que a gente chama ali de eleitor pêndulo, né? São os eleitores que votaram com o PSDB lá em 94, aí em 98, reelegeram o Fernando Henrique. Quando chegou em 2002, esse pessoal estava insatisfeito ali com os rumos da economia, com o desgaste, etc. E pendularam para o Lula, votaram com o PT durante quatro eleições. Em 2018, enfim, insatisfeitos com o cenário de corrupção, enfim, votaram no Bolsonaro. E de lá para cá, se desgarraram um pouco do Bolsonaro, uma parte voltou, inclusive, para o Lula, o Lula, só para quem nos acompanha ter uma ideia, de cada dez pessoas que votaram no Bolsonaro, a gente tem um pouco mais de uma, 12%, que hoje estão votando no Lula no primeiro turno. O Lula tem mais votos, sempre teve mais votos do que o Haddad ou do que o PT em si. Mas o fato é, o Bolsonaro tem esse desafio, ele vai precisar reconquistar essas pessoas e esse eleitorado está em sua maioria, ele é, em sua maioria, um eleitor de classe média, muito concentrado no sudeste do país. Então, é muito esse perfil do eleitor que o Bolsonaro vai ter que convencer a votar em mim de novo, enfim, porque eu vou conseguir resolver os problemas aqui da economia e o meu segundo governo vai ser diferente. Eu acho que talvez esse seja o principal desafio dele hoje. que eu acho que é esse eleitor ao qual você se refere, Marcelo, é bem esse nessa faixa de dois a cinco salários mínimos, que hoje o Bolsonaro cultiva uma pequena vantagem, mas certamente ela foi muito maior em 2018 e talvez por todos esses fatores aqui trazidos pelo Cristiano, mais ou menos esse feel good factor sobre a economia, redução do desemprego, amenização da inflação, embora ela continue muito alta, gente, quase 8% de inflação é muito alta, já se soma aos 10% do ano passado, quer dizer, já vem numa escalada grande de preço, mas mesmo assim, talvez uma redução do desemprego, uma projeção melhor da economia, as pessoas comecem a sentir isso e é óbvio que esse pacote ele vai inserir dinheiro na economia, vai fazer a economia rodar. Eu estava falando com um analista do mercado financeiro na semana passada que ele me fez um cálculo de que isso pode significar 0,3 ponto percentual de PIB no segundo semestre. Então, o segundo semestre que todos os analistas do mercado diziam que ia ser um semestre parado, para jogar parado, hoje você de repente, não sei, pode até ter uma perspectiva de crescimento leve ou de queda menor justamente por conta desse dinheiro que vai rodar na economia e nessa população mais carente não vira poupança esse dinheiro, gente, vira dinheiro, gasto em alimentos, em serviços, em necessidades imediatas, emergenciais, porque o pessoal não tem dinheiro. Então, eu queria, daqui a pouco a gente está se encaminhando para o fim, mas a gente falou muito do presidente Bolsonaro, eu queria saber rapidamente de vocês dois, porque ainda estou guardando uma pergunta para o final, a gente tem mais uns dez minutinhos de debate, mais rapidamente, o que pode ser o calcanhar de Aquiles do ex-presidente Lula, o que pode possivelmente fazer quando a campanha começar, de repente lembrar sobre os casos de corrupção ou essas associações com o comunismo, o risco de que o Brasil vire uma Venezuela, uma Argentina, o que pode de fato pegar no eleitor que faça com que Lula perca votos, porque até então ele não tem perdido, a não ser esses 46% de intenção de voto no primeiro turno, porque acho que foi um ponto fora da curva, ele tem se mantido mais ou menos estável com 40, 40 e pouquinhos em intenção de voto, então começando pelo Cristiano e aí a gente volta pelo Marcelo, rapidinho essa resposta para a gente se encaminhar para o final. Olha Amanda, essa é uma, como eu estava falando, a campanha, ela vai ser muito acirrada entre o Lula e o Bolsonaro, essa é uma campanha muito disputada, e eu acredito que o grande problema ali para os candidatos vão ser os deslizes eventuais que comenterem em previstas e debates, então vai ser uma campanha que talvez seja decidida por quem erra e menos, às vezes é uma declaração mal dada, às vezes é uma frase que não foi muito bem colocada, que acaba fazendo a diferença, então é possível, o próprio ex-presidente Lula, por exemplo, deu declarações relacionadas à Rússia, o presidente deu uma declaração relacionada ao aborto que não foi muito bem recebido, o pessoal do PT ali ficou todo preocupado em relação a isso, e obviamente que alguns casos vão ser trazidos também do passado em relação ao ex-presidente ao ex-presidente Lula, então essas declarações e tudo mais, eu acho que isso pode fazer a diferença, e outra coisa também que vale a pena mencionar é que as campanhas, por exemplo, de 2014, de 2006, para lembrar de duas delas, elas tiveram algumas campanhas desconstrutivas, tiveram bastante impacto também no eleitorado, eu cito aqui, por exemplo, 2006, foi a história da privatização da Eletrobras, que o PT conseguiu fazer muito bem contra Geraldo Alckmin, e o Geraldo Alckmin teve naquele ano menos votos no segundo turno do que teve no primeiro, um fato também bastante inusitado. Em 2014, a campanha desconstrutiva também feita pelo PT, foi com relação à Marina Silva em relação à autonomia do Banco Central, quem que mais, não foi necessariamente a autonomia do Banco Central, mas a narrativa que o PT criou de que isso resultaria em menos comida no prato das pessoas. Então, a combinação dessas declarações eventualmente equivocadas, frases não muito bem colocadas em discussões, eu acho que isso pode ser potencialmente um problema para ambos os candidatos. E a outra coisa, a questão do marketing, é a campanha da narrativa, que vai ser a campanha da desconstrução de um ou outro candidato. Então, esses eu acho que serão os pontos que podem eventualmente fazer a diferença nessas eleições, considerando que os dois candidatos têm um índice de rejeição muito elevado. Você, rapidamente, acho que até dá para a gente inserir rede social, que foi um outro ponto da tua pesquisa que nós não exploramos ainda, mas se você quiser, inclui rapidamente na sua resposta. Vamos lá, Amanda. Eu concordo em boa parte com o Cristiano, eu acho que o Lula hoje tem uma rejeição controlada, eu concordo com o Cristiano quando ele fala, é uma rejeição alta também, mas para os padrões atuais da política brasileira pós-2013, 40, 40 e poucos por cento de rejeição, é uma rejeição controlável que permite que o candidato vença uma eleição. Você não precisa ser adorado pela ampla maioria do eleitorado, se você tiver 50% mais um, você consegue se eleger. O Bolsonaro não, o Bolsonaro tem uma rejeição de 58% que ele vai precisar reduzir, ele tem instrumentos para isso, já falamos disso bastante aqui, ele tem instrumentos para reduzir essa rejeição. Agora, eu acho que o que a gente vai precisar observar é qual vai ser o comportamento do eleitorado, de quem hoje está votando no Lula, e vamos lembrar que uma boa parte das pessoas que hoje estão votando no Lula, viraram a cara para o PT em 2018, enfim, em função de toda circunstância, denúncias de corrupção, prisões, etc. O que a gente vai precisar, de novo, é uma guerra de narrativas. O que vai prevalecer? É a narrativa de que, olha, olha como era na época do governo, do PT, com prisões, etc., ou é a narrativa do Lula inocente, não conseguiram prender, não conseguiram provar de fato as coisas contra ele, enfim, cada campanha vai jogar com essa narrativa. E o outro ponto é o que tem de novidade nesse campo. E aí eu acho que tem um outro aspecto chave, que é a questão de, até aqui, não tem uma grande novidade para se falar contra o Lula, tudo que vai ser falado, e obviamente vai ser falado, já foi dito, nos últimos quatro, cinco, seis anos, mas, diferentemente de 2018, o Bolsonaro, para o bem e para o mal, a gente falou muito aqui do para o bem, ele tem todos os instrumentos de governo, mas ele tem três anos e meio de um governo que enfrentou uma pandemia, enfrentou muitas dificuldades, mas que está sendo mal avaliado e ele está pagando um preço por isso. Vamos lembrar que é a primeira vez que a gente tem um candidato a presidente que tenta a reeleição atrás das pesquisas de intenção de voto, isso nunca tinha acontecido. O incumbente sempre liderou as pesquisas de intenção de voto, então é um cenário um pouco mais adverso que o Bolsonaro tem. E aí, falando sobre a questão do consumo de redes sociais, aí é uma coisa que me chamou bastante atenção na nossa pesquisa, primeiro, a gente comparou com o mês de abril o quanto as pessoas estão dizendo que estão recebendo pelo WhatsApp conteúdos, notícias sobre candidatos a presidente. E lá em abril, a gente tinha pouco mais da metade das pessoas ali que recebiam, 47% das pessoas disseram que não recebiam conteúdo sobre os candidatos e esse percentual agora encolheu para 32%. A grande maioria do eleitorado tem recebido, a campanha nas redes sociais já começou e ela está muito polarizada. Os dois candidatos que o eleitor diz que sempre ou frequentemente recebe sobre o seu candidato são justamente os eleitores do Bolsonaro, 39% dizem que recebem com alta frequência conteúdo sobre o presidente, teve um crescimento de 11 pontos em relação ao final de abril e em segundo lugar o eleitorado do Lula num patamar abaixo, 29%, mas que também praticamente dobrou. Um mês e meio atrás a gente estava falando ali de 15% do eleitorado. E um outro dado só para fechar que me chama bastante atenção é a importância que o eleitor dá para os meios de informação. A gente elencou ali uma série de fontes de informação e a gente perguntou qual a importância que o eleitor dá para cada um deles. E aí eu vou juntar aqui a importância grande ou muito grande de maneira geral o eleitorado brasileiro dá uma importância maior para a televisão. A gente tem ali 43% do eleitorado dando uma importância grande ou muito grande para o que ele vê na televisão sobre os candidatos. Mas em segundo lugar 42% muito próximo ali aparece as conversas ali o bate-papo com amigos o almoço de domingo com a família a conversa de bar etc. E o que chama a atenção é a mudança de perfil em relação ao eleitor do Lula e do Bolsonaro. No eleitor do Lula é a televisão e a conversa com os amigos mas no eleitor do Bolsonaro a televisão cai lá para o sexto lugar em importância em grau de importância. Em primeiro lugar também está ali o bate-papo com os amigos com a família etc. Mas em segundo lugar aparecem as redes sociais que no caso do Lula aparece só em sexto lugar. Então a gente vê como tem uma diferença ali de comportamento e de como a informação circula. O que a gente tem que olhar também é que isso está acontecendo um pouco na bolha ali de quem já vota no Bolsonaro. E aí bolha quando eu falo não é uma bolha pequena é uma bolha grande um terço do eleitorado. Mas nos demais candidatos as pessoas costumam dizer que dão mais importância para os meios mais tradicionais ali de circulação da informação na campanha. com internet com rede social que é um terreno fértil para fake news. Posso só encaminhar aí diga Cristiano só para a gente fechar com a nossa última pergunta que eu tenho que deixar assim um tweet para cada para a gente fechar nosso debate. Sobre esse ponto que o Marcelo falou isso é interessante porque quem quer vencer uma eleição tem que falar para além da sua bolha. Então o Bolsonaro se ele tem que e aí a televisão tem um impacto muito forte talvez ele tenha que aumentar essa presença e nisso a propaganda eleitoral ajuda bastante a ele. E o ex-presidente Lula tem que se conectar mais com as redes sociais também porque aí ele eventualmente pode conseguir falar além da bolha dele. Então isso é que faz a diferença em favor de um ou outro candidato. Exato, né? Cada um precisa expandir seu eleitorado. Agora, gente, só para não passarmos totalmente ao largo do noticiário de hoje depois do crime do assassinato de um petista ontem um militante petista o que tudo indica houve uma motivação política lógico que a gente ainda está numa fase muito inicial embrionária das investigações mas os primeiros indícios relatos de testemunhas presentes dão conta disso eu queria perguntar a vocês o risco institucional para essa eleição o risco de algum tipo de casos de violência sejam pontuais ou de forma mais organizada articulada insurreição civil ou eventualmente até não aceitação do resultado das urnas como é que está o alerta de vocês? Está aumentando para esse risco ou não? Vou pedir eu sei que é um tema complexo mas pedi uma resposta bem resumida para cada um de vocês Cristiano, vai lá. Bom Amanda eu acho que a gente não está me preocupa muito isso tem preocupado a Polícia Federal a Polícia Federal que já está conversando sobre a proteção ali aos candidatos eu tenho preocupação em relação a casos isolados e eu acredito que qualquer que seja o resultado da eleição a gente vai ter uma transmissão de cargo agora óbvio que a gente pode ter mais ou menos tensão esse a gente vive as torcidas acredito eu que a preferência política se tornou quase que uma preferência de futebol entendeu? Portilo de futebol está virando torcida organizada isso e é óbvio que quando a gente fica nesse clima não é uma coisa positiva mas eu acredito que institucionalmente eu acredito muito no peso das nossas instituições ali para conter esse aumento de violência embora eu acho que a gente não vai conseguir evitar vão acontecer casos isolados mas para mim sem colocar em risco a nossa democracia e Marcelo para finalizar é Amanda eu acho que episódios como esse não foi o único a gente teve outros já teve outros menos graves mas enfim eles ligam o sinal de alerta e a gente tem que entender que o eleitorado em sua grande maioria ele é avesso a esse tipo de coisa quando a gente olha para pesquisas de opinião pública de maneira geral a gente ainda tem uma maioria da população brasileira por exemplo resistente à legalização das armas ao porte de armas por exemplo o brasileiro apesar de ter crescido esse percentual até muito em função da defesa que o candidato Bolsonaro fez em 18 e ao longo desses últimos anos também já na cadeira de presidente mas a maioria do eleitorado é um pouco avessa a esse tipo de coisa as pessoas têm medo as pessoas são cidadãos comuns que querem levar a sua vida o que elas estão buscando na eleição é a tentativa delas quem é o candidato a presidente que vai ser melhor para a minha vida vai melhorar a questão da inflação eu vou ter emprego com essa preocupação que as pessoas estão então se isso se alastrar eu acho que aí tem um potencial talvez até de influenciar um pouco mais nas intenções de voto tirar voto de um ou de outro mas eu estou um pouco clichando eu acho que a gente não está livre infelizmente disso uma tragédia como essa independentemente da motivação ou do que aconteceu é uma coisa muito ruim de acontecer ela turva um pouco o debate uma campanha eleitoral ela deveria ser pautada pelo debate de ideias de propostas enfim a gente por enquanto tem visto pouco isso a gente está ainda muito no campo do enfrentamento da polarização o cenário tem sido muito esse uma polarização muito acirrada é quase um segundo turno dentro do primeiro já vamos ver como é que a campanha vai evoluir eu acho que os candidatos e aí eu estou falando aqui de todos eles é que devem puxar para si essa questão e debater ideias debater propostas para tentar avançar com as agendas importantes para o Brasil como um todo está ótimo rapazes muito obrigada pela participação de vocês Marcelo Tokaski sócio-diretor da FSB Cristiano Noronha sócio-vice-presidente da Arco Advice ótima semana para vocês espero que nos encontremos aqui daqui a duas semanas vamos ver se alguma coisa já se move nessa bússola do eleitor obrigada você também pela sua audiência companhia maravilhosa te aguardo aqui da próxima vez tchau tchau boa semana tchau 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 tchau